Agora você vai ver dicas que podem inspirar você a fazer uma bela maquiagem e um penteado de cabelo daquele jeitão pra virada. Larissa Baracha que mostra pra gente. Ano novo está chegando e muitas vezes a mulherada fica na dúvida do que vai fazer no cabelo, qual a make vai usar. Mas os seus problemas acabaram. Eu estou aqui com a Isa, que é cabeleireira e maquiadora, que vai dar dicas práticas pra gente fazer o cabelo e a maquiagem em casa mesmo e arrasar na virada do ano. A pele aqui já está de base, um pó e um blush. A gente vem com o marronzinho. Eu sempre pego aqui do final do olho, ó, do final do olho pra o final da sobrancelha. E sempre em movimentos circulares e subindo, ó, que a gente consegue fazer um Vzinho. Uma sombra dourada com o próprio dedo, ó. E aí a gente vem aqui, ó, pra dar uma levantada no olhar. Eu venho aqui bem rente aos cílios dela, ó. Essa partezinha aqui do cantinho, eu sempre gosto de dar uma iluminada. Agora a gente vai pra sobrancelha, sempre respeitando o próprio desenho, sabe que já tem. Agora um blushzinho. Não pode esquecer do iluminador, né? Pra finalizar, o batom, né? Não pode faltar. Olha, rapidinho a Kelly já ficou pronta. Olha como ela tá linda, belíssima pra arrasar nas festas de fim de ano. Essa é uma maquiagem que todo mundo consegue fazer. Se ela quiser fazer alguma coisa no cabelo também, o que ela pode fazer assim, rápido, prático. Só pra dar um tchan a mais, né, na beleza dela. Vamos mostrar. Eu vou usar uma pomada, mas pode ser gelatina também. E aí eu vou fazer umas três divisões aqui. Pego do início e vou torcendo bem forte aqui na raiz. Ó. E vou enrolando. Então eu vou usar um grampo ou um elastiquinho. Olha como ficou bonito. Vou aprender também como fazer a minha maquiagem, meu cabelo pra ano novo, pra virar o ano maravilhosa. Top, Aizan? Vamos. Pronto. Olha meu cabelo, olha minha make. Estou maravilhosa, com certeza. Isa, muito obrigada pela sua participação, viu? De nada, né? Sigam lá no Instagram pra vocês também, né, aproveitarem e fazerem seus cabelos, suas makes com a Isa e boas festas pra você, viu? Obrigada. Que o 23 seja um ano maravilhoso, ainda mais como foi esse ano pra vocês. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí, vocês curtiram o visual de Larissa Baracha? Escreve pra gente, 99986003, arroba Isabela Garrido Oficial. É ela, profissional, que cuidou dessa maquiagem, cuidou dessa verdadeira transformação.